Olá, bem-vindos ao canal, meu nome é Fátima e eu as trago-vos a minha opinião em relação ao livro A Filha da Deusa da Lua e o Coração do Correiro do Sol, de Su-Win-Ten, acho que é assim que se diz o nome da autora. Antes de mais, quero agradecer à Porta Editora a acendência deste sempre-vai. A Porta Editora se deu a continuação do Correiro do Sol, que foi editado agora em Março, penso eu, e eu tinha muita curiosidade com estas obras, tinha ouvido muitas boas opiniões em relação a estas obras e tinha ficado com muita vontade de as ver. Nós, no início da história, neste primeiro livro, nós temos aqui a Deusa da Lua, e ela está aqui aprisionada dentro do Palácio da Lua, uma vez que ela roubou o elixir da mortalidade e foi castigada por parte do Imperador Celestial, a ficar aqui aprisionada dentro do Palácio da Lua. Acontece que ela não sabe da existência aqui da nossa protagonista, que é a filha desta deusa da Lua, e que eu não me arrisco sequer a dizer o nome. E ela veio-se então obrigada a procurar aqui o asílio e a segurança junto do Imperador Celestial, sem desvendar nunca as suas origens, também de forma a deixar a sua mãe segura. Ela irá ser colega, depois aqui de uma série de acontecimentos, ela irá ser aqui colega de estudo do Príncipe Perdeiro, deste Imperador Celestial, e devido também aqui às suas capacidades, como o arco e a flecha, ela demonstra aqui uma grande aptidão para esta arte. E é sugerido que ela integre então o exército e ela acaba por aceitar, uma vez que isto será uma das formas dela demonstrar a este Imperador que ela não está contra ele, e de mais tarde vir a conseguir a libertação da sua mãe. Este livro será o início então aqui da história da nossa protagonista, as guerras e as lutas que ela irá travar, convocar-se em risco por causa deste Império Celestial, irá haver aqui alguns inimigos, aqui alguns contratempos, que farão todos estes episódios de guerra serem bem vistos aos olhos do Imperador Celestial, uma vez que o desempenho da nossa protagonista será essencial para que as guerras que este exército irá ter que trabalhar tenham sucesso. Nós neste segundo livro temos aqui a nossa protagonista já numa postura mais cómoda, mais feliz, mas toda esta felicidade e toda esta segurança que ela tinha inicialmente é-lhe colocada em causa, tanto a ela como a sua família, por parte de um inimigo inesperado, que já vinha, que esta personagem já vinha do livro anterior, mas que não nos era apresentada como tal. Neste segundo livro, para além disso, nós iremos aqui ver desenvolvido e irá ser aqui desvendado qual foi o destino por parte do pai da nossa protagonista. No primeiro livro é-nos falado de ele, mas só neste segundo volume é que nós temos mesmo noção daquilo que se passou com ele e será também uma personagem extremamente importante para o desfecho de toda a série e para aquilo que nós vamos encontrar neste segundo volume. Neste segundo volume nós também vamos ver novas guerras, novas batalhas que a nossa protagonista irá ter que fazer, irá ter que enquadrar e irá ter que fazer aqui a aliança com uma das personagens do último livro que nós não não estávamos de toda a espera que isto pudesse vir a acontecer. Esta aliança inesperada que ela irá ter aqui neste segundo volume também será aqui algo controverso para nós leitores porque ficámos com a sensação que esta personagem não é muito positiva num primeiro volume e neste segundo volume ela será essencial para todos enrolar do livro. O final deste livro para mim foi o meu calcanhar daqueles. Eu sei que a maioria das pessoas gostou muito mais deste livro e em termos de acontecimentos, em termos de enredos, em termos de batalhas, achei estas batalhas deste livro muito mais cativantes do que o do primeiro livro. mas o final deste livro não foi de todo o meu agrado. Eu estava à espera de um final completamente diferente daquilo que encontrei neste livro. Estava à espera que a decisão que esta protagonista fosse tomar quanto ao seu futuro não passasse sequer por este desfecho. mas é compreensível, é perceptível, acho que a maioria das pessoas vai gostar, mas quanto a mim deixam um bocadinho de pé atrás. São gostos, não posso fazer nada e daí que eu não tenha dado as 5 estrelas de leitura mesmo por causa do final. Quanto à série em si, quanto a esta série de fantasia, é uma série de fantasia espetacular que nos envolve, que nos agarra, que vale a pena conhecer. A escrita também é extremamente simples. Não é um mundo fantástico muito elaborado, que seja difícil nós nos introduzirmos dentro deste mundo de todo. Isto não acontece. É muito simples, é muito fácil nós nos introduzirmos dentro deste mundo e é uma história que vale a pena conhecer. E eu achava que esta que isto era inspirado numa lenda japonesa, mas não é numa lenda japonesa, é numa lenda chinesa que é a deusa da lua. Só esta personagem, a deusa da lua, é que faz parte desta mitologia, desta lenda. Toda a história foi totalmente trabalhada e pensada por esta autora para criar este enredo fantástico que vale a pena conhecer. Digam-me aqui na caixa de comentários se vocês já leram estes livros ou se fazem questões de o ver. Não se esqueçam de deixar de ficar no like no conteúdo deste vídeo e subscrever o canal enquanto nos encontrarmos num próximo vídeo. Até lá, tenham boas leituras. Tchau! 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 Tchau!